Fala galera, chegando! Eu sou o Henry e você tá no canal da FA Defumados, canal mais especializado em bacon do universo. Mais uma receita daquelas que eu nunca fiz e eu dei uma mexida nela, então ou seja, tem tudo pra dar errado esse vídeo aqui. Ela precisa de uma certa habilidade manual que eu não tenho, mas se esse vídeo foi pro ar e se você está vendo, é porque deu certo, então pode continuar assistindo. Burdogue de bacon. Burdogue nada mais é do que carne moída, que eu vou dar uma temperada, vou rechear com uma salsicha e com queijo mussarela. Vou fazer um enroladinho disso e vou envolver com bacon. O que você vai precisar? Carne moída, 400 gramas de carne moída, 4 ou 5 fatias de queijo mussarela, 2 salsichas cozidas e bacon, que neste caso eu vou usar o nosso bacon em fatias, o suficiente pra você enrolar esse seu burdogue. Pimenta do reino, não vivo sem, e sal, 400 gramas de carne, tá bom, mexe. Vocês viram que eu nem tirei da forminha que eu comprei a carne, né? Se aqui tem 400 gramas, então aqui eu tenho aproximadamente duas bolinhas de 200 gramas, né? Isso aqui está um pouquinho maior. Pronto. Dá uma batida nessa carne, pra que que serve? Você tira o ar, condensa mais ela, pra ficar mais fácil de moldar ali no prato. Beleza? O patinho, isso aqui é uma carne moída, é patinho. É bem magro, né? Quase não tem gordura nisso aqui. Um pouquinho de azeite pra untar o prato, só pra carne não grudar no prato, entendeu? Ela já está grudando aqui na minha mão, ela não tem muita gordura. E agora é o seguinte, vamos ver se eu consigo fazer o que tem que ser feito aqui. Abriu. Duas fatias de mussarela, uma salsicha. A intenção agora, é enrolar esse barato aqui. Vamos lá. Vai esticando mais a carne. Vai modelando com a mão, ó. Aí, ó. Bora enrolar no bacon? Vocês viram que eu estou fazendo meio que um trançado aqui, ou não? Eu jogo um pouquinho pra cá, e jogo um pouquinho pra cá. A parte da emenda, coloca pra baixo. Ok? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos lá pro forno, pra passar. Receita bônus! Enquanto eu espero lá o negócio assar, por que que eu não faço um milkshake de bacon pra essa galera? Antes que você me pergunte aí embaixo, Henrique, é a receita do Renatão do Bid Kahuna? Não! Não é a receita do Renatão. Aqui, eu vou fazer a minha versão do milkshake de bacon, ok? O sorvete de creme, eu vou usar. Olha que chique! Licor Baileys. Esse é de chocolate branco. Fatias de bacon para decorar. Vou misturar nesse milkshake a farofinha de bacon. Eu dei uma aquecida nela, pra ela ficar bem crocante, ó. Pus aqui no papel toalha. Eu vou pôr... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco bolas de sorvete de creme. Uma dose do Baileys de chocolate branco. Uma dose. Que delícia! Um chorinho. E o meu chorinho. Uma colher de sopa. Duas colheres de sopa. Eu gosto de bacon, eu coloco o quanto eu quiser. Vocês estão vendo? A farofinha de bacon ali, ó. Estava muito grande esse copo, né? Ó, passei pro copo menor, ok? Vai ficar mais fotogênico o negócio, ó. Olha aí! Receita bônus! O que vocês acharam? Ficou lindo, né? E aí, tem coragem de encarar? Um monstrengão desse? Eu não vou nem ver primeiro, tá? Vou mostrar direto pra vocês. Seja o que Deus quiser. Porra, velho! Que felicidade da porra, meu! Nossa, mano! Porra, meu! Olha isso! Olha, olha! 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 Mano! Alguma lanchonete tem que fazer um lanche desse, velho! E por que não hamburgueria? Aqui é carne moída! Aqui é carne moída, mano! É um hambúrguer enroladão com uma salsicha no meio! Bacon crocante! Porra, velho! Curte aí embaixo, se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações. Toda terça-feira uma receita assim. Muito legal! Muito fácil de fazer! www.fadefumados.com.br Tem tudo lá pra vocês. Entra lá, monta seu kit, monta seu combo, faz seu pedido e a gente manda aí na sua casa. Muito obrigado! Fiquem com Deus! Até terça que vem, faz essa receita! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.